A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever no período do dia 24 de fevereiro de 2023 até o dia 15 de março do mesmo ano. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.